E no combate de hoje a Terra estará em perigo, porque duas grandes forças irão se encontrar. Kid Buu vs Saitama, quem vai vencer? Kid Buu vs Saitama, Dragon Ball Z vs One Punch Man, combate mortal. Na minha opinião, uma das melhores coisas que aconteceu em Dragon Ball Z foi a Saga Buu. A Saga Buu também é a melhor saga pra você? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Bem, a Saga Buu apresentou um grande vilão, alguém muito poderoso, Kid Buu, que absorveu várias pessoas e teve várias formas. Vamos ver o quão poderoso ele é e os seus feitos melhores agora mesmo. O Kid Buu é mais forte do que o Fat Buu que em um dia derrotou todos os exércitos da Terra sozinho. O Fat Buu era tão forte que apenas correndo ele destruía vários prédios que estavam no seu caminho. E o Fat Buu também é tão forte que com apenas dois golpes derrotou o Daburá. Não somente isso, ele também espancou o Vegeta em Super Saiyan 2. O detalhe é que foi repetido aqui algumas vezes que o Vegeta era mais forte do que o Gohan na Saga Cell. Coisa que foi reiterada também na luta dele contra o Goku. Mesmo assim, o Majin Buu ainda era capaz de lidar com ele facilmente. Não somente isso, Kid Buu conseguiu superar com facilidade o próprio Fat Buu quando os dois lutavam. Demonstrando assim a sua grande força. Kid Buu também se mostrou mais forte do que os Kaioshins do passado que eram capazes de derrotar a Frieza com um único golpe. Mas em termos de força física, a coisa mais impressionante que ele fez foi simplesmente se igualar ao Super Saiyan 3 de Goku. A ponta do próprio Saiyan 3 de Goku não poder ser capaz de derrotar o Kid Buu. E olha que o Goku chegou a afirmar que a transformação do Super Saiyan 3 já era capaz de ter derrotado o Fat Buu no passado. Porém não foi capaz de derrotar o Kid Buu. Ele também é muito veloz a ponto de dar blitz no Daburá. Também dar blitz no próprio Gohan a ponto do Gohan não conseguir acompanhá-lo em sua velocidade. Kid Buu também é potencialmente mais rápido do que o Super Buu. Que era capaz de ir da Terra até o Templo do Céu em pouquíssimos segundos. E também acompanhar o Super Gotenks é capaz de dar várias voltas ao mundo em pouco tempo também. E o detalhe é que quando o Gotenks deu a volta ao mundo ele estava em Super Saiyan 3. Porém quando ele se igualou ao Super Buu ele estava em Super Saiyan 3. Ele estava muito mais rápido ainda. E o Kid Buu ele também escala nessa velocidade. O Kid Buu também se mostrou mais rápido do que o próprio Fat Buu. O Kid Buu ele se escala ao Goku Super Saiyan 3 e também ao Super Buu Gotenks. Que poderia perseguir o Goku entre planetas. O Kid Buu também é bem durável e tem a sua regeneração que é muito alta. Ele pode voltar até mesmo se for transformado em vapor. Fora que ele foi atravessado e não sentiu basicamente nada. Além do que o Fat Buu já foi capaz de sobreviver sem grandes danos a um espancamento do Vegeta em Super Saiyan 2. Que era mais forte do que o Gohan na saga Cell. E por diversos momentos ele foi atravessado, foi desmembrado e mesmo assim se regenerou. A coisa mais impressionante é que o Vegeta teve que usar todo o seu poder para tentar fazer o Fat Buu morrer. Mas mesmo assim o Fat Buu conseguiu sobreviver. A explosão que o Vegeta gerou foi tão forte que foi como se a terra tivesse levado um choque. Mesmo assim o Fat Buu conseguiu se regenerar. Kid Buu também consegue realizar essa mesma ação. Ele já é mais forte do que o Fat Buu que foi capaz de sobreviver a uma explosão do Evil Buu que cobriu cadeias inteiras de montanhas. E mesmo ele sendo pego pela técnica Kamikaze do Super Fantasma do Gotenks. E sendo explodido de dentro para fora. Sendo feito em pedaços e virado pó. Mesmo assim ele ainda sobreviveu e conseguiu se regenerar. Além do que assim como o Super Buu. Ele consegue aguentar um espancamento pelo Gotenks. Que tem golpes tão fortes que fazem prédios inteiros voarem. Fora que ele também consegue aguentar o espancamento de Goku Super Saiyan 3 e Gohan Místico. E ele também sobreviveu mesmo explodindo a terra. E ainda pode sobreviver no vácuo do espaço. Não é brincadeira não. Ele também tem uma magia muito alta. Assim como o Fat Buu. Ele consegue levitar pessoas de uma cidade inteira e transformá-las em chocolate. E esse poder também é capaz de afetar seres como o Dabura. Que é tão poderoso quanto o próprio Cell. E até mesmo personagens que tem alta regeneração. Como o próprio Fat Buu também não escapa dessa habilidade dele. E até mesmo o próprio Vegito. Alguém que era muito mais poderoso do que o Buu Han. Provando assim que essa sua magia é uma magia bem poderosa. O Kid Buu também tem o seu poder de absorção. Que foi capaz de funcionar nos Kaioshins do passado que eram tão poderosos contra ele. E até mesmo em seres como o Vegito. Seu nível de poder é bastante alto. Ele é superior a todos os exércitos da terra. Ele pode fazer como o Fat Buu e causar explosões nucleares. Fora que uma simples rajada sua foi capaz de destruir um décimo da terra. Além do que ele foi capaz de quase matar o Gohan em Super Saiyajin com apenas uma rajada. Sendo que o Babidi estava falando que aquela rajada ia levar o Gohan até os confins do universo. Confia. Apenas por elevar o seu Ki. Ele foi capaz de ferir gravemente o Vegeta em Super Saiyajin 2. Que era mais forte do que o Gohan na saga Cell. Sendo que o Cell já tinha aqui o suficiente para explodir o sistema solar inteiro. O Kid Buu em poucos anos foi capaz de aniquilar centenas de planetas. Como foi dito pelo Kaioshin. E o nível dele de poder é muito alto. Se escala ao Super Buu e ao nível Super Saiyajin 3. Que é capaz do seu Ki escapar da sala do tempo. Que foi dito a ser tão grande quanto a terra. Que é impossível de escapar de lá. Porém o Super Buu escapou e o Gotenks também. E o Kid Buu é superior a isso. De acordo com o Piccolo, todas as vidas na galáxia estavam em perigo por conta do Kid Buu. O Kid Buu derrotou os Kaioshins mais fortes do passado. Sendo que esses Kaioshins já eram capazes de derrotar o Frieza com um único golpe. E um deles literalmente foi capaz de vencer o Moro. Que em questão tinha destruído um sistema estelar inteiro. E levado a extinção a mais de 320 planetas. E o próprio Goku chegou a falar que o universo estaria em perigo caso ele perdesse para o Kid Buu. O nível de poder do Kid Buu, ele se escala acima do Super Buu. Que quando apareceu, o Ki dele foi capaz de ser sentido no mundo dos Kaioshins. Que fica fora do mundo mortal. E ele literalmente foi capaz de se igualar e até superar o Super Saiyajin 3 de Goku. Agora preste atenção. Que quando o Goku se transformou em Super Saiyajin 3. Apenas o seu poder foi capaz de tremer toda a terra e ser sentido lá na terra dos Kaioshins. E se a gente pegar o mapa de Dragon Ball oficial, fica fora do mundo mortal. Ou seja, o poder dele foi sentido a galáxias e galáxias de distância. Também tem uma telecinese assim como o Fat Buu. Que é capaz de levitar pessoas de uma cidade inteira. Fora que ele também tem um Super Sopro. Assim como o Fat Buu. Que é capaz de destruir cidades inteiras apenas assoprando. E ainda ele pode copiar habilidades como o Fat Buu fez na luta contra o Goku. E usando o mimetismo de poder, ele também conseguiu a técnica de se teletransportar como os Kaioshins fazem. Como vimos aqui, realmente o Kid Buu não é brincadeira não. Por isso deixa o like nesse vídeo. Porque esse é o Kid Buu que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. O Ampant Man é um dos grandes animes do momento. Pois nele temos o Saitama. Aquele que derrota os seus inimigos com um soco. Saitama é bem forte, bem resistente e tem apresentado ótimos feitos. Vamos ver melhor os seus feitos agora mesmo. Para começar, o Saitama é muito forte. A ponto de conseguir pular da lua até a terra e gerar uma enorme destruição na lua apenas por conta disso. Poucos golpes ele foi capaz de sobrepujar o Boros. Forçando o Boros a usar o seu ataque, que simplesmente iria obliterar toda a superfície da terra. E o Saitama superou tudo isso com um único soco sério. De acordo com o Dr. Genos, o Saitama quebrou seu imitador. Para ficar entediado, o Saitama já teve vontade de acabar com o mundo inteiro. Ele é bem mais forte do que o Garu Monstro. Que nessa fase, já era forte o suficiente para partir uma centopéia gigantesca ao meio. Esse Garu era tão forte que enfrentando o Saitama, foi capaz de dar um chute nele e simplesmente pulverizar vários prédios no processo. E também foi capaz de dar um golpe no Saitama, que simplesmente gerou uma onda de choque que se espalhou por todo o planeta. E ainda estava forçando um selo dimensional. E mesmo assim, o Saitama já era bem superior a isso, a ponto de vencer esse mesmo Garu com um único soco. Só que o seu maior feito de força mesmo, foi quando ele enfrentou o Garu Cósmico e com uma única mão, praticamente destruiu toda a lua de Júpiter. Com um único ataque, nada a nada, o Saitama conseguiu destruir quase que a massa incomparável à massa do planeta Terra. Só que quando ele socou o Garu com um soco sério, ele demonstrou um nível de poder muito mais alto. A ponto de simplesmente aniquilar milhões e milhões de estrelas no processo. O Garu estava com um poder dado pelo God, manifestou a ele através de um diagrama estrutural do universo. O Saitama ficou tão poderoso aqui, que simplesmente foi capaz de lidar com o Garu Cósmico e evoluindo com apenas uma mão. Exatamente, ele superou o Garu com uma mão. E a sua evolução é uma evolução exponencial. Ele chegou a tal ponto, que os socos do Garu nem faziam uma diferença tão grande que estava a diferença entre os dois. Ele parou o soco do Garu com uma mão e simplesmente espirrou. E o seu espirro simplesmente foi capaz de praticamente levar Júpiter à ruína. Para vocês terem uma noção, apenas a área que o Saitama afetou, já cabia mais de mil planeta Terra. Saitama também demonstrou uma manipulação espacial ao interagir fisicamente com os portais do Garu Cósmico. Saitama é muito veloz também. Tão veloz que ele foi capaz de dar um blitz no Garu Cósmico. Vamos lembrar que o Garu Monstro, como eu já demonstrei aqui em outros vídeos, ele já era quatro vezes mais rápido do que a velocidade da luz. E como Garu Cósmico, ele era muito mais rápido ainda. Porém, o Saitama simplesmente conseguiu criar um efeito de constelação na própria rua de Júpiter, fazendo com que o Garu não tivesse nem reação. E olha que o Garu Cósmico tinha uma técnica que, segundo ele, o tempo era irrelevante. Mesmo assim, ele não era capaz de acompanhar o que o Saitama estava fazendo de tão rápido que o Saitama era. Sua durabilidade também é bem impressionante. Ele conseguiu sobreviver sem dano algum ao golpe do Garu, que mandou uma onda de choque pelo planeta inteiro. E ele também era capaz de sobreviver sem danos aos socos do Garu Cósmico, que causavam explosões nucleares. E ele também sobreviveu ao ataque de raios gamas do Garu, que, segundo a Scan, é o evento mais poderoso registrado no universo até hoje. Além do que, o Saitama também demonstrou manipulação temporal ao combinar junto com o Garu Cósmico. Ele foi capaz de viajar no tempo. E também demonstrou manipulação de acasualidade quando ele socou o Garu com o soco zero. O soco que causou a reversão da acasualidade impossível de defender. E com esse soco, ele simplesmente venceu o Garu Cósmico. Como vimos aqui, o Saitama também não é brincadeira não, hein? E se você gosta de One Punch Man, já se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, porque esse é o Saitama que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois personagens são bem poderosos, mas vamos lá. Bem, analisando os dois em Moral Off, dificilmente o Kid Buu conseguiria vencer o Saitama. E eu vou explicar o porquê. O Saitama tem mais velocidade que o Kid Buu. O Kid Buu, ele se escala ao nível 3 do Goku Super Saiyajin. O Gotenks foi capaz de dar mais de 7 voltas no planeta. Se ele tivesse feito isso em 1 segundo, como Super Saiyajin, escalando ele ao Super Saiyajin 3, ele seria mais de 8 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Só que aí que tá, o Gotenks não fez isso em 1 segundo, ele fez isso em minutos. Até porque depois disso ele foi descansar. E tudo isso antes de 30 minutos. Se o Gotenks tivesse dado essas voltas em 1 minuto, e escalando isso ao Super Saiyajin 3, ele teria um pouco mais de 13% da velocidade da luz. O Gotenks 3 se escala também ao nível do Super Saiyajin 3, do Goku e o Super Buu. Portanto, o Kid Buu, ele está nessa escala. O Saitama já está bem acima disso, na forma base ainda. Já que ele é mais rápido do que o Garu Monstro, que já é mais de 4 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. E ainda tem o fator do Saitama evoluir exponencialmente. A velocidade do Saitama simplesmente vai a outro patamar, onde ele foi capaz de dar um blitz no Garu. Sendo que o Garu tinha uma técnica que, segundo ele, o tempo era irrelevante. E o outro ponto é que o Saitama acaba sendo bem mais poderoso que o Kid Buu. Isso porque na sua forma base, ele já é nível estrela. Via Tancaro, os raios gamas do Garu e também o seu soco sério junto com o soco sério do Garu. Simplesmente aniquilar milhões de estrelas. Aí você pode falar, foi os dois. Beleza, se a gente dividir ao meio, ainda assim formaria um vazio no espaço. E vamos lembrar, o Saitama, ele evolui exponencialmente. Tem uma outra coisa, a inversão de casualidade do Saitama. Ele poderia chegar a esse nível conforme a sua evolução. E o Kid Buu não tem defesa alguma contra esse soco. O que sobraria para o Kid Buu, seria ele tentar absorver o Saitama ou se não transformar em chocolate. Transformar em chocolate talvez não seria muito útil, porque poderia acontecer o que aconteceu com o Vegito. O Vegito, como ele era mais poderoso do que o Bu Han, mesmo ele sendo transformado em chocolate, ainda assim ele conseguiu bater no Bu Han. O que provavelmente aconteceria com o Saitama também, porque isso não impediria do Saitama continuar evoluindo exponencialmente. A única coisa que o Kid Buu poderia fazer para finalizar seria absorver. Mas vendo que o Saitama tem uma velocidade muito maior, e que os ataques dele também surtiriam muito dano ao Kid Buu. Mesmo o Kid Buu tendo uma regeneração muito grande, a energia do Kid Buu iria acabar se esgotando e eventualmente ele iria acabar morrendo. Antes dele conseguir absorver o Saitama. E por conta de tudo isso, o Saitama vence o combate de hoje. E o vencedor de hoje é Saitama. E o vencedor de hoje é Saitama.